Só você, mas quem sabe a senha, quanto mais, nem o mais, só você, e só marreto Olhei o mistério de você, do meu olhar O Inês, quem mandou você, até aqui, juro que tu não entendias, de novo Cadê os cacharros aí? O Inês, quem mandou você, não vai embora, e que sem Deus, é o meu olhar O Inês, quem mandou o mundo, parou na porta E eu aqui, já tô te escutando há mais de uma hora Cadê os cacharros aí? E olhando o mundo, parou na porta E eu aqui, já tô te escutando há mais de uma hora E olhando o mundo, parou na porta É que o grande amor não sei o que fazer Amigos, meu amor O sentimento, o meu amor Eu sou muito desmai Tô vontade de chorar O beijo não vai mais nos pôr Me peça mais um beijo Me mata meu desejo Que eu gostei Me leva pra cama E eu não me engano E aí, meu povo, como é que vocês estão? Todo mundo bem aí? Passando pra desejar um ótimo fim de semana Um ótimo sábado, noite fria Gostosa Bom pra namorar Curtir o dia dos namorados grudado E aí, trem arrumado, hein? É isso aí Já tô aqui em Ourinhos Aqui no interior de São Paulo Cidade muito maravilhosa Gostosa E hoje tem show aqui Hoje tá uma noite gostosa pra caramba Friazinha E hoje o show é esse aqui Quero agradecer o povo de Ourinhos Dessa região inteira E aí, meu povo, como é que vocês estão? Todo mundo bem aí? Passando pra desejar um ótimo fim de semana Um ótimo sábado Noite fria Gostosa Bom pra namorar Curtir o dia dos namorados grudado E aí, trem arrumado, hein? É isso aí Agradecer Juninho Veixous Esse cara maravilhoso Que sempre me dá a oportunidade De fazer parte das festas maravilhosas que ele faz E é isso aí, meu povo Bora pra cima Porque o pau vai moer daqui a pouco aqui no palco de Ourinhos Já tô aqui em Ourinhos Aqui no interior de São Paulo Cidade muito maravilhosa Gostosa E hoje tem show aqui Hoje tá uma noite gostosa pra caramba Friazinha E hoje o show vai ser aqui Quero agradecer o povo de Ourinhos Dessa região inteira Quero agradecer Festa maravilhosa Ontem foi Barretos Foi top Hoje aqui em Ourinhos Todos os shows estão sendo maravilhosos O show de hoje vai ser especial Especial dia dos namorados Beijo, Ourinhos Tô chegando Agradecer Juninho Veixous Esse cara maravilhoso Que sempre me dá a oportunidade De fazer parte das festas maravilhosas que ele faz E é isso aí, meu povo Bora pra cima Porque o pau vai moer daqui a pouco aqui no palco de Ourinhos Festa maravilhosa Ontem foi Barretos Foi top Hoje aqui em Ourinhos Todos os shows estão sendo maravilhosos O show de hoje vai ser especial Especial dia dos namorados Beijo, Ourinhos Tô chegando Meu povo, minha pova Já tô no camarim aqui Dei Ourinhos Mais de 80 mil pessoas aqui no Parque Exposição Graças a Deus Espetáculo 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 Mostrar pra vocês Minha empresária Senta aqui, Lu Aqui Ali Pra quem não conhece A minha empresária Maravilhosa Quem toma conta da minha carreira Do meu trabalho Que leva o Eduardo Costa Por esse Brasil afora Essa mulher aqui Há mais de 15 anos Não precisa nem entregar É porque a lua Ela não aparece Tem que pegar ela a força Pra ela vir É O espetáculo é ele Não precisa de aparecer O espetáculo é você O seu espetáculo Só existe espetáculo Porque existe no Cian Foi planejado Inclusive Em homenagem a você Obrigado por tudo Você é maravilhosa Você é maravilhosa Do Brasil E vocês que estão aqui na frente Me dêem a vontade Olha Eu tô feliz De estar caramba De estar aqui No Rio Mais de uma vez Cantando pra vocês Olha Eu tenho muitos shows Ainda pra fazer esse ano Mas eu já posso dizer Que o show de no Rio É o melhor show do ano Sem saber É o melhor show do ano Me deixa ter esse papo Depois da festa Vem a ver Um raio de beleza Vem a ver O que tu tá na tua coisa É tu Depois da festa Vem a ver 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 Vem a ver